Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Como sempre, eu gosto de começar dando atenção para o que aparece de mais interno na expressão. Eu tenho aqui chaves, eu tenho aqui mais internamente colchetes e bem aqui eu tenho parênteses. É com eles que eu vou começar a brincadeira. Dentro desses parênteses eu tenho uma multiplicação e tenho algumas potências. A prioridade vai ser aí no caso das potências. Veja que eu tenho aqui 3 ao quadrado, eu tenho 3 elevado a 2. Isso é muito fácil. É o mesmo que 3 vezes 3. Esse 2 pequeno é o expoente, ele diz que eu tenho que fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. E esse 3 é a base, é o fator que eu repito. 3 vezes 3, você sabe da tabuada, é igual a 9. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Agora, quando a base é igual a 1, o valor da potência sempre vai ser 1. 1 elevado a 3 é 1 mesmo. Desse jeito. Bom, vejamos o que a gente ainda tem de mais interno aqui. No caso, dentro dos colchetes. Está aqui. Bem aqui. Bem aqui. A gente tem aqui uma potência, uma adição, uma multiplicação. A prioridade vai ser da potência. Vamos fazer o cálculo dessa potência bem aqui. Temos 2 elevado a 3. A base é 2, o expoente é 3. Então, eu vou fazer uma multiplicação com três fatores repetidos desse jeitinho. Veja só, acompanhe comigo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado dessa potência é 8. Beleza. O que mais nós temos aqui dentro das chaves? O que nós temos? Temos algumas potências. Uma multiplicação, prioridade vai ser no caso das potências, na verdade. Beleza. Bem aqui, eu tenho 6 elevado a 2. Como você já entendeu, a base é 6, o expoente é 2. A multiplicação, no caso, é 6 vezes 6, cujo resultado é 36. Então, essa potência aqui, o resultado dela é 36. E aquela outra potência lá, professor? Bom, essa aqui é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 corresponde à multiplicação com cinco fatores repetidos. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vejamos quanto que dá. Olha só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. Exatamente. Se você precisar, verifique. Então, 2 elevado a 5 vale 32. É isso que eu escrevo bem aqui. E aqui fora de tudo, eu tenho 5 elevado a 0. Quando o expoente é 0, o resultado da potência vai ser 1. Memorize. Lembre-se disso. Como é que eu vou lembrar, professor? Praticando constantemente. Quando o expoente é 0, o resultado vai ser 1. Beleza? Vamos em frente. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Continuando. Olhando para o que a gente tem de mais interno na expressão, vou calcular agora 9 vezes 1, que naturalmente, você sabe, é 9. Como 9 é o resultado aqui da expressão dentro dos parênteses, eu nem preciso mais dos parênteses aqui. Veja que eu já repeti o conteúdo que havia aqui dentro dos colchetes. Vou repetir mais algumas coisinhas. Pronto. Beleza. Vamos em frente. Vamos olhar agora para a expressão aqui dentro dos colchetes. Eu vou calcular o seu valor. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. A prioridade é da multiplicação. Veja que 2 vezes 9 é 18. Então, ficamos com 8 mais 18 daqui é 26. Esse é o resultado da expressão dentro dos colchetes. Eu nem preciso mais deles. O restante eu vou repetir. Veja só. E já estamos quase terminando. Aqui eu tenho adição, subtração e multiplicação. Você sabe, a prioridade é da multiplicação. Nessa multiplicação, temos aqui 2 vezes 26, cujo resultado é 52. E vamos em frente. Agora, eu vou calcular o resultado disso tudo que nós temos aqui dentro das chaves. Acompanhe. 36 mais 52 é 88. Se você precisar, verifique. 88 menos 32, quanto que é? 56. Então, esse é o resultado da expressão dentro das chaves. Fica 56 vezes 1 daqui. E ainda é 56. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o resultado final é 56. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, veja. Se A é igual a essa expressão aqui e B é igual a essa outra expressão aqui. Qual que é o valor de A mais B? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Eu gravei e publiquei um vídeo no passeio direto com uma resolução para este problema. Confira o link que está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus